Gorguinho safado, diferente e saliente Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar Norba da divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita, a socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri ou com o M10 Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri junto com o M10 A coisa melhor que há, se encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas e as intris, rodar a noite, por aí, rimbar em bar Final de semana, rapariga, apanha para amar e respeitar O amanhecer, bebe e focado, segunda-feira, lá no bar em Arauá Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri ou com o M10 Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri ou com o M10 Manda pra as cabeça, papai Morre, o tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Eu pinei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me revidei sem você Só que apaixonado não tem essa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Se é pra cair pelas calçadas Ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me revidei sem você Só que apaixonado não tem essa Amar por dois é doença Amar por dois é doença Amar por dois é doença Não fiz besteira, foi por pouco Se é pra cair pelas calçadas É o que você faz com essa saudade sua É o que você faz com essa saudade sua É o que você faz com essa saudade sua Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Ou motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Te amo mas não quer Oh coração Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Quero ouvir Mas te olhando eu fico Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vamos apaixonar de plantão Vamos apaixonar de plantão aí vai Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir Me livre de olhar Melhor continuar Começamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Se eu não voltar Se eu não voltar pra casa Tô aqui tão sozinho Tô aqui tão sozinho Tanta desilusão A venceira que eu fiz Foi deixar você mulher Agora só resta a solidão Como fui magoar Com o meu grande amor Com o fogo desquiseiro No fogo que me deu O divaná A divaná A divaná A H menor A divaná A divaná É rara é humano Foi que eu errei Mas o pé Mas o pé não foi feito Pra que isso a vida Eu tenho Eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor O meu grande amor A divaná A divaná A divaná Amor Eu vou rever você Meu amor 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 Eu vou sentir você perto de mim Amor Eu vou rever você A divaná 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 Vai M10 Passa pra lá seu burro zapá Vai Chão Repertório pra tomar caixão A divaná Um abração Meus parceiros Os morais do centro Pica-pá CD CD Diferente E saliente Vamos beber Beber e raparga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber Beber e raparga Porque o mundo tá perto de acabar Vai Eu sou daqueles que adoram puteiro Gasto todo meu dinheiro Sou doidinho por mulher E volta e meia Vou parar no pé da jaca Penta a cara na caixa Seja lá o que Deus quiser Vamos beber Beber e raparga Vai Porque o mundo tá perto de acabar Vai Vamos beber Beber e raparga Porque o mundo tá perto de acabar Vai Vai Eu sou daqueles que adoram puteiro Ninguém tem nada a ver Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparinha Se eu gosto de cabaré Só sei dizer Se eu gosto de raparga Porque o mundo tá perto de acabar Estudio JN Estudio JN Estudio JN O gordinho que é gordo e não tem O velho nem que é gordo não Eu posso ser um cachaceiro mas eu sou um bom pagador Puxa M10 No aval eu vim aqui beber piado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de dimensão Mas dinheiro no bolso não tenho não Pra todos os cachaceiros do Brasil Diferentes da lente Abraça meus parceiros Carreirinha Carreira Meu parceiro Bostinho Chegou o fim do mês eu tô quebrado Tô morrendo de tédio De tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu me estou no remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei um mês inteiro feito burro E não peguei no meu troco Hoje eu vou no bar da Vavão Hoje eu vou no bar da Vavão Vou chegar na cara de pau E vou ver com a garçonete E tomar umas duas que é pra levantar o astrão Vavão eu vim aqui beber piado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de dimensão Mas dinheiro no bolso não tenho não Vavão eu vim aqui beber piado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu chego só pela manhã Vou mandar o clima que tá muito bom Se é pra cair pelas calçadas Então tome de cachaça Quando safar Galera do Espeto com a Ju Meu parceiro Géves e Amanda Tamo junto Chegou o fim do mês eu tô quebrado Tô morrendo de tédio De tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu me estou no remédio Mas na verdade estou morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito bui Não peguei no meu trono Hoje eu vou lá no bar da Vavão Vou chegar na cara de pau E vou ver com a garçonete E tomar umas duas que é pra levantar o astrão Vavão Vavão eu vim aqui beber piado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo a fim de dimensão Mas dinheiro no bolso não tenho não Vavão eu vim aqui beber piado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu chego só pela manhã Ô Vavão Vavão o clima que tá muito bom Eita, Mestre, olha aí Eita, Mestre, olha aí Eita, Mestre, olha aí Não tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Eita, Mestre, olha aí Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro E eu ainda vou namorar Dessa moça da foto Eita, Mestre, olha aí Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desci da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha? Você desci da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amor e ser a pá Ou no meu colchão Eita, papai Jamais fique iludida Com o coração embriagado Porque ele pode te fazer sofrer, bebê Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desci da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha? Você desci da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher na mão e ser a má O meu paixão O design dos artistas, tamo junto Por que você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração E eu fiquei assim, tão fora de mim Tão sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Já te dei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doida a saudade Não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Eita meu coração Doi, me desce Um abração meus parceiros Ficão, Rogério e Galego O homem que pega banho O mar dos caras estourar Por todos os lugares Te procuro pelos bares Olho tanto a minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento E deixou no meu peito Esse gosto do amor Por que você não liga E se senta carente Que faz sabor sozinha Só que eu lembre a gente O meu coração É te esperar Até o dia que você voltar Por que você não volta pra mim Por que você não vem de novo pra mim Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês E hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curto e dor Mas foco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Qual valia eu seria Se eu mandasse você a voltar Se eu faço Eu assumo, bebê Um abração A toda a galera do supermercado E tá preso Meu parceiro André Tô de volta Tamo junto Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curto Mas foco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste De farmácia Aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Qual valia eu seria Se eu mandasse você a voltar Se quer amor verdadeiro É amor de carrocero Uma garrafa do lado E um cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Bebo aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor Mas por amor Você foi trocado Vai menino O corte é sapato Diferente e saliente Manda um abração pra toda a galera da Verdun Meu parceiro Bruno Tamo junto Na calçada Na calçada Desiludido Vagô aéreo Os olhos para o além Não adianta ter dinheiro e carro Vão ter status Mas é lá não ter ninguém Quem paga o pato É o coração Ficou zombado Mas ficou zoado Vira o depósito De tristeza e drama E o seu dono Com a cara na cana Pagando o preço Por não ter amado Com a garrafa do lado E um cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Bebo aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor Mas por amor Você foi trocado Com a garrafa do lado E um cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Vagô aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor Mas por amor Você foi trocado É por isso que eu digo Quem paga é ele Quem recebe é elas Canta comigo Na calçada Desiludido Pagou aéreo olhos para além Não adianta ter dinheiro e carro Manter status Mas ela não ter ninguém E paga o pato É o coração Ficou zombando Mas ficou zoado Virou depósito De tristeza e drama E o seu dono com a cara na cana Pagando preço por não ter amado Para o gordinho Uma garrafa do lado E o cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Bebo aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Sua mulher foi embora com o carrocero Sua mulher foi embora com o carrocero Uma garrafa do lado Fala pela participação Deus abençoe meu querido Toga o Luque meu filho Oh meu amor Que despedida foi essa que ainda eu não entendi Volta pra mim vai Meu parceiro Júlio Céu Galera de Maradou Vamos juntos Uma mesa pra dois Um restaurante xingue Um chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vencido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz De adeus Nossa desvenida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz De adeus Nossa desvenida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui Aquele tchau Sofre coração Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz De adeus Nossa desvenida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui Naquele tchau Se foi obra do destino Eu não sei Só sei que Deus se trouxe Pra perto de mim Puxa e me dance Será que foi sátil Foi obra do destino Que juntou você e eu Não sei Foi um presente de Deus Que te mandou Pra mudar os planos meus Vai Quem me viu Quem me vê Não vai acreditar Vai duvidar Ai, ai E logo eu Revivia na putaria Quem diria se apaixonar É que o beijo dela Tirou o sabor Do gosto das outras bocas Eu quero um casalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor Do gosto das outras bocas Eu quero um casalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tampa e panela Puxa e me dance E pra cantar comigo Manda nosso som Que letra é essa Meu parceiro Obrigado meu parceiro Gostinho safado A culpa é de Will O Aston E Paulinho E quem me viu Quem me vê Não vai acreditar Vai duvidar Ai, ai Logo eu Que vivia na putaria Quem diria se apaixonar É que o beijo dela Tirou o sabor Do beijo Das outras bocas Eu quero casalzinho com ela Que a gente se completa Feito Tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor Do beijo Das outras bocas Eu quero casalzinho com ela Que a gente se completa Feito Tampa e panela Puxa e me dance Simbora meu parceiro Enes Moreira Toque o nosso som Música 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 Música